Muito bem, vamos lá meus amigos. Crônicas de Alentúmulo, nosso livro do Espírito Humberto de Campos, Psicografia do Chico. Nós vamos para mais duas crônicas, trazidas aqui pelo nosso querido amigo, Aos Meus Filhos, o terceiro capítulo, e Na Mansão dos Mortos, o capítulo número 4. Bom dia, Chaconatinho. Muito bem, nós vimos no nosso encontro anterior, de um casarão do outro mundo e cartas aos que ficam, as duas crônicas que nós estudamos. Vamos então a essas duas novas. Nessa primeira aqui, Aos Meus Filhos, Humberto de Campos diz assim então. Meus filhos, venho falar a vocês como alguém que abandonasse, A noite de Tiresias, no carro fulgurante de Apolo, subindo aos cumes dourados e perfumados de hélico. Tudo é harmonia e beleza na companhia dos numes e dos gênios. Mas o pensamento de um cego em reabrindo os olhos, nas rutilâncias da luz, é para os que ficam lá longe, dentro da noite, onde apenas a esperança é uma estrela de luz, doce e triste. Não venho da minha casa subterrânea de São João Batista. Aqui ele fala para os filhos, que ele não veio do cemitério São João Batista, onde ele estava enterrado, na casa subterrânea, como ele chama. Não venho da minha casa subterrânea de São João Batista, como os mortos que os larápios, às vezes, fazem regressar aos tormentos da terra, por mal dos seus pecados. Bom dia, Brás. Então, nesse primeiro trecho, ele já começa, trazendo para nós aqui, no seu estilo de crônica, esse relato de que ele se apresenta, falando com os filhos, não vindo como morto, mas vindo como esse vivo, que sorvendo esse néctar de juventude e banquete dos deuses, ele se mostra vivo, renovado, revitalizado. Mas o que ele coloca é que, entretanto, levanta-se entre nós um rochedo de mistério e silêncio. E esse rochedo de mistério e silêncio diz respeito ao modo como nós vemos o mundo espiritual. Será que é ele mesmo que escreveu? Será que ele continua vivo? Será que ele desapareceu? São todas essas questões que nós encontramos hoje no nosso mundo, né? A respeito do mundo espiritual, para aqueles que ainda não tiveram contato com a doutrina espírita, não compreenderam ainda essa dinâmica da vida, a partir da morte física. Então, é o que ele coloca para nós aqui. Eu sou eu, fui o pai de vocês e vocês foram os meus filhos. Agora somos irmãos. Nada há de mais belo do que a lei de solidariedade fraterna, delineada pelo Criador na sua glória inacessível. A morte não suprimiu a minha afetividade e ainda possuo o coração de homem para o qual vocês são as melhores criaturas desse mundo. Aqui também é uma colocação nesse trecho bastante consoladora, né? Quando os espíritos, então, se comunicam e falam dos mesmos sentimentos que tinham, do mesmo amor que sentiam, que o fato de desencarnar, ele não perde a memória, ele não deixa de existir. Eis, então, uma das causas que nós encontramos quando nós falamos sobre a dor da perda, nessa expressão que geralmente a gente utiliza dentro da doutrina, a dor da perda afeta quem fica e afeta quem vai. Porque mesmo estando do outro lado, sabendo que se encontra vivo e também tendo a possibilidade de se aproximar dos entes queridos, esse silêncio, né, o fato de ser ignorado, não percebido por esses entes queridos, também gera essa dor. Que com o passar do tempo, ela vai amenizando pelo fato dele compreender essas limitações, compreender, como foi colocado aqui por Humberto de Campos, esse rochedo de mistério e de silêncio. Então, até que todos sejam esclarecidos. Então, esse sentimento continua presente. A morte não suprimiu a minha afetividade e ainda possuo o coração de homem para o qual vocês são as melhores criaturas deste mundo. Então, uma declaração de grande amor de um pai pelos filhos, mas que na verdade agora todos eles, então, são irmãos dentro dessa lei de solidariedade fraterna, como ele coloca para nós. Dizem que Orfeu, quando tangia as cordas de sua lira, sensibilizava as feras que se agrupavam internecidas para escutá-lo. As árvores vinham de longe, transportadas na sua harmonia. Os rios sustavam o curso nas suas correntes impetuosas, quedando-se para ouvi-lo. Havia deslumbramentos na paisagem musicalizada. A morte, meus filhos, cantou para mim, tocando o seu alaúde. Todas as minhas convicções deixaram os seus lugares primitivos para sentir a grandeza do seu canto. Olha que bacana, né? Essa forma poética que ele traz para nós, fazendo uma comparação entre a música de Orfeu, que fazia com que toda a natureza parasse para ouvi-lo, se declinando, né? Para acompanhar a belíssima melodia. E Humberto de Campos fala para nós que a morte tem esse mesmo canto. E mais do que isso, assim como toda a natureza parava para acompanhar ali a melodia de Orfeu, todas as convicções, todas as ideias que nós ainda trazemos, vão perdendo o seu valor, vão perdendo a sua importância diante dessa grandeza que a morte proporciona, ou seja, que a desencarnação proporciona chegando do outro lado e vendo ali toda a beleza do mundo espiritual, naturalmente, né? Tanto para aqueles, a gente fala em beleza, tanto para aqueles que merecem essa beleza, como também para aqueles, né? Que padecem do sofrimento. Ou seja, a vida material, ela perde completamente ali o seu valor, porque essa nova realidade chama a atenção de todas as formas. Não posso transmitir esse mistério maravilhoso através dos métodos imperfeitos de que disponho. E se pudesse, existe agora entre nós o fantasma da dúvida. Então, o relato do mundo espiritual sendo trazido, né? Por esses métodos imperfeitos que, apesar da mediunidade ser para nós o canal de comunicação com o mundo espiritual, ele ainda traz ali as suas limitações. Porque, na verdade, a gente lembra que as comunicações que chegam do plano espiritual, elas são objetivas, elas são elas são superficiais, né? Dentro da possibilidade que o espírito tem de se comunicar. Ele não traz detalhes, é muito diferente você se expressar através de um texto, ainda mais mediúnico, quando você depende do médium para poder traduzir, interpretar, transmitir aquele comunicado. e no caso de você falar e você contar os detalhes, né? Então, é sempre bastante limitante. E mais do que isso, mesmo que houvesse ali uma possibilidade clara de comunicação, ficaria entre nós, como ele coloca, o fantasma da dúvida. Porque assim acontece, né? Quantas e quantas pessoas recebem psicografias e ficam na dúvida. Será que era? Será que não era? As histórias que chegam para nós de Uberaba, quando o Chico então trabalhava com as psicografias, quantas e quantas famílias iam receber comunicações e quando chegavam em casa mostravam aquelas cartas e acabavam depois caindo ali na descrença. E a gente viu, inclusive, alguns livros publicados pelo Chico que traziam não apenas o relato, mas nomes, datas, locais, fatos que depois, então, eram esclarecidos pela família. Para que houvesse ali um elemento que atestasse, que desse a autenticidade daquela comunicação. Então é muito natural que isso aconteça porque a dúvida a respeito da morte, da continuidade da vida, da própria morte no nosso mundo hoje, ela é uma dúvida muito natural, exatamente pela educação religiosa que nós recebemos. É uma educação religiosa dogmática, são valores e culturas, elementos culturais que fazem com que nós vejamos a vida depois da morte de uma forma distorcida, fantasiosa. E aí, então, quando o espírito se comunica, sendo que o mundo de um modo geral, lembrando que o tema reencarnação, ele é um tema que, por mais esclarecedor que ele seja, por mais aceito que ele seja, ele ainda é aceito de um modo imperfeito. Você fala da reencarnação, por exemplo, da desencarnação, desculpem, você fala da desencarnação, então você vai imaginar quais são as filosofias ou as escolas espiritualistas do mundo que veem a desencarnação como algo natural e que fala sobre a continuidade da vida. Aí nós vamos encontrar todas as religiões trazendo uma visão do mundo espiritual. dentro dos seus livros considerados sagrados, dentro dos seus dogmas. Então, essa grande diferença de ideias que existe a respeito da interpretação de como é o mundo espiritual faz com que nós vejamos bom, depois que você morre você deve continuar vivo. Mas como será? E depois nós temos mais sobre a possibilidade de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico quais são as filosofias no mundo hoje que aceitam essa comunicação? Então, muitas pessoas gostariam chegamos até a comentar sobre isso naquele documentário Vida Após a Morte que eu comentei na segunda-feira do Netflix e aí então naquele documentário falava sobre em um daqueles episódios mostrava pessoas que iam atrás de médiums em busca de comunicação de um ente querido então tinha um jovem ali que queria falar com o pai que ele era muito apegado com o pai e ele precisava de uma comunicação e cada vez que ele chegava no médium eles davam ali esses médiums davam pra ele respostas orientações impressões do mundo espiritual e da presença do pai mas que pra ele era muito superficial ele dizia eu conversei com ele com aquela médium ou com esse médium a sensação que eu tive foi uma sensação bastante consoladora mas eu não tive certeza que aquilo era verdade simplesmente porque não me convenceu então a gente percebe que o mundo espiritual ele traz pra nós esperanças mas ao mesmo tempo é uma esperança que causem nós ali dúvidas expectativas porque simplesmente não temos como comprovar e agora não agora nós temos através da doutrina espírita um método de trabalho que vai trazendo pra nós ali formas elementos técnicas que a gente vai compreendendo essa comunicação e vendo ali a possibilidade mas mais do que isso independentemente da comunicação nós vemos que a continuidade da vida é uma realidade a partir dos tantos e tantos relatos então eu posso não conversar com uma pessoa da minha família um ente querido qualquer que desencarnou mas através dos diversos modelos exemplos que vão ser trazidos eu já consigo entender que ele também seguiu por esse mesmo caminho eis aí então o que nós vemos a dúvida que nós temos no mundo e as dificuldades que os espíritos então encontram também em trazer essa comunicação o Brás colocou bacana né Brás essa mensagem o Deus de barba branca sentado em um trono com o cajado na mão está desaparecendo olha Brás eu não sei se eu concordo tanto com você porque pelo que nós vemos pelo mundo hoje as pessoas ainda são muito apegadas a esses símbolos dessas imagens do céu de Deus do diabo então esses elementos continuam muito vivos na mente das pessoas então eu não sei se se está desaparecendo é algo tão tão a curto prazo pra nós eu acho que ainda vai demorar muito tempo pra que a gente tenha uma compreensão do que é exatamente o mundo espiritual e do que é Deus conforme Kardec coloca na primeira questão do livro dos espíritos Dudu colocou comigo e talvez com Renata e Angelina já tenha acontecido isso saber de parentes que já voltaram acontece por vezes o fato de ser médium possibilita esse contato essa comunicação com o mundo espiritual e eventualmente ali há a presença já que esses entes queridos estão próximos e o médium tem a possibilidade de perceber o mundo espiritual e é muito natural que ele capte a presença desses amigos vamos em frente então então ele falava aqui sobre o fantasma da dúvida mais uma vez não posso garantir não posso transmitir esse mistério maravilhoso através dos métodos imperfeitos de que disponho e se pudesse existe agora entre nós o fantasma da dúvida convidado pelo senhor eu também estive no banquete da vida não nos palácios da popularidade ou da juventude efêmera mas no átrio pobre e triste do sofrimento onde se conservam temporariamente os mendigos de sua casa na primeira minha primeira dor foi a minha primeira luz e quando os infortunios formaram uma teia imensa de amarguras para o meu destino senti-me na posse do celeiro de claridades da sabedoria minhas dores eram a minha prosperidade porém qual o cortesão de Dionísio via a dúvida como espada afiadíssima balançando-se sobre a minha cabeça aí na terra entre a crença e a descrença está sempre ela a espada de Damocles isto é uma fatalidade essa passagem aqui de trechos da mitologia grega ele conta aqui pra nós que esse Damocles era ali um 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 cortesão do 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 deus Dionísio que era o rei Baco que também o Baco o deus Baco para os romanos que era o deus do vinho o deus das festas e aí então foi proposto pelo Dionísio que Damocles então trocasse de lugar com ele durante um dia pra que ele pudesse desfrutar de todos os prazeres né que aquela posição de um deus de um rei dava pra ele aí então eles trocaram mas aí então ao mesmo tempo que ele trocou o Dionísio pegou uma espada pendurou sobre a cabeça do do Damocles e amarrou com um fio de um rabo de um cavalo ou seja é aquela dúvida se essa espada vai cair ou não cair se ele vai sofrer com essa espada ou não sofrer então a ideia transmitida né por esse por esse simbolismo é essa incerteza porque você está numa posição de poder mas esse poder pode acabar em qualquer momento e aqui é exatamente o que ele coloca né que a dúvida né dessa espada que ele colocava ele falava da crença e da descrença ou seja será que eu acredito no mundo espiritual ou será que aquela dúvida é simbolizada por essa espada que poderia cair a qualquer momento e é a mesma coisa que então Humberto de Campos referia Venho até vocês cheio de amorosa ternura e se não me posso individualizar apresentando-me como pai carinhoso não podem vocês garantir a impossibilidade da minha sobrevivência a dúvida entre nós é como a noite o amor entretanto luariza estas sombras um morto como eu não pode esperar a certeza ou a negação dos vivos que receberem a sua mensagem para a qual há de prevalecer o argumento dubitativo dubitativo e nem pode exigir outra coisa quem no mundo não procederia de outra forma né bom dia professor então aqui o Humberto de Campos ele já fala pra nós que ele não pode se apresentar né e ao mesmo tempo também os filhos não podem garantir né que ele está vivo ou deixou de estar vivo se não é possível ele estar vivo então a dúvida permanece mas independente disso ele manda essa mensagem recheado de amor porque é esse amor que realmente é capaz de transpor essas barreiras muitas vezes se fala sobre informações provas e tudo mais né e o amor ali acaba prevalecendo então ele coloca interessante aqui também nesse no item número 10 aqui né um morto como eu não pode esperar a certeza ou a negação dos vivos que receberem a sua mensagem e nem pode exigir outra coisa quem no mundo não procederia de outra forma então estando no mundo espiritual você transmite aquela comunicação já contando com a dúvida daquele que vai receber porque assim ele viveu assim ele aprendeu sinto hoje mais que nunca a necessidade de me impessoalizar quando ele fala impessoalizar é a necessidade que ele sente de não se colocar como alguém importante de não se colocar como aquele escritor famoso então mais do que nunca ele coloca sinto a necessidade de me impessoalizar de ser novamente o filho ignorado de dona Anica a boa e santa velhinha que continua sendo pra mim a mais santa das mães tenho necessidade de esquecer de mim mesmo todavia antes que se cumpra esse meu desejo volto para falar a vocês paternalmente como no tempo em que destruí o fosfato do cérebro a fim de adquirir combustível para o estômago essa expressão ele costuma usar bastante esse fosfato do cérebro ou seja gastar ali a inteligência pra poder ganhar o pão de cada dia escrever seus textos ganhar ali o seu salário o seu dinheiro pra poder satisfazer as necessidades do corpo mas ele sente mesmo essa necessidade meus filhos meus filhos estou vivendo não me veem mas olhem olhem meu coração como está batendo ainda por vocês aqui meus filhos não me perguntaram se eu havia descido gloriosamente as escadas do Petit Trianon Petit Trianon era um castelo feito pelo rei Luiz XV pra amante dele que ficava dentro daquele terreno do palácio de Versalhes então ele coloca que não perguntaram se ele desceu gloriosamente aquelas escadas não fui inquirido a respeito dos meus triunfos literários e não me solicitaram informes sobre o meu fardão acadêmico já que ele pertencia à Academia Brasileira de Letras então não perguntaram pra ele nada disso quem você foi no mundo quais foram as suas grandes conquistas o quão importante você era pras pessoas quais os títulos que você possuía qual o patrimônio que você acumulou então no geral essas perguntas não foram feitas em compensação fui arguído acerca das causas dos humildes e dos infortunados pelas quais me bati então em vez de perguntar quem você foi no mundo espiritual no mundo físico o que você conquistou a pergunta foi o que você fez exatamente em nome do bem em nome do amor ao próximo essa é a grande pergunta é porque muitas vezes nós vemos então pessoas desencarnando e exigindo reconhecimento por aquilo que foram e nós vamos encontrar isso em todas as situações nós temos pessoas que conquistaram a fama perante a nossa sociedade no esporte na arte na mídia na política no meio empresarial em qualquer outra área ou mesmo pessoas comuns que se colocam como pessoas valiosas dentro da família dentro do seu círculo social e aí chega no mundo espiritual espera realmente que aquela mesma posição continue sendo reconhecida é uma pergunta que a gente faz artistas por exemplo pessoas famosas que desencarnaram a primeira ideia que você tem é as pessoas vão me pedir autógrafo as pessoas vão na verdade eu vou para um lugar onde eu tenho ali uma posição merecida como eu tinha na sociedade e aí mais do que isso então é colocado olha quem você foi exatamente no mundo quem você foi como pessoa porque assim como ele fala aqui em cima que ele teve que vivenciar essa ele tem a necessidade de vivenciar essa impessoalidade é exatamente para tirar como o ponto principal da sua existência a fama que foi conquistada de simplesmente viver aquilo que você é de fato e aí depois ele continua vivam vivam com prudência na superfície desse mundo de futilidades e de glórias vãs aqui então é o conselho do pai para os filhos para falar exatamente dessa prudência porque o nosso mundo hoje ele é um mundo de ilusões as pessoas se iludem e se deixam iludir imaginando por exemplo que tudo aquilo que o mundo oferece é a nossa realidade e essa é uma das causas que nós encontramos no grande sofrimento que existe no nosso mundo de provas e expiações as pessoas sofrem para ter e não sofrem para ser esse sofrem para ser seria ilusão sofrendo para ter aquela propriedade ele quer ter aquela posição e na verdade ele se esquece de ser essa expressão é bastante conhecida por todos nós num dos mais delicados poemas de White Oscar White as Orcades lamentam a morte de Narciso junto de sua fonte predileta transformada numa taça de lágrimas a imagem da mitologia grega que ficava olhando para o lago amando a própria imagem namorando-se na própria imagem bom dia Sonja o detalhe Sonja as obras que nós fazemos e essas obras trazem benefício para as pessoas isso é uma grande é um grande benefício mas por exemplo só para você ter uma ideia a gente pensa por exemplo o médico e aquele médico que a gente pode dizer dessa forma milhares e milhares de atendimentos então ele salvou muitas vidas ele tirou a dor de muitas pessoas aliviou a dor de muitas pessoas mas esse médico ele se achava tão importante ele dizia assim eu sou praticamente um Deus porque eu tenho o poder a inteligência de aliviar a dor das pessoas eu sou alguém que merece um monumento então a gente percebe que as obras que ele fez sem dúvida nenhuma fez com que muitas pessoas fossem beneficiadas mas dentro daquela passagem do evangelho não deixe sua mão esquerda saber o que fez à direita significa que você já recebeu o reconhecimento que você precisava então você não tem o merecimento do mundo espiritual por tudo aquilo que você fez porque todos os benefícios que você achava que merecia você já exigiu do mundo material e lá você já foi presenteado então não venha no mundo espiritual dizendo que você salvou as pessoas todos os aplausos todas as riquezas todos os monumentos você já recebeu no mundo então aqui você não vai usar ninguém então essa é a ideia então não é aquilo que você faz é o motivo que você faz e como você faz então certamente nós temos escritores que trouxeram grandes luzes para a humanidade mas dependendo da forma como ele lidou com tudo isso vai fazer com que ele seja depois alguém que já recebeu o que precisava se você fez tudo isso para ganhar fama parabéns você ganhou sua fama ah mas eu ajudei muitas pessoas não se preocupa a fama já te pagou o que você queria aqui você não é famoso aqui você não é nada então essa é a ideia que nós temos entre aquilo que você é no mundo ou acha que é no mundo e aquilo que você é de fato bom dia Dalva é o próprio André Luiz André Luiz também vivenciou chegando no mundo espiritual não porque eu sou médico porque eu tinha meu consultório porque eu tinha meus pacientes e tudo mais tudo bem então vai lavar o chão começa de baixo para poder mudar e aí então ele foi rendendo como todos e aí naquela fase inicial naquele período de perturbação que foi bastante doloroso para ele foi suficiente para que ele pudesse então ver-se como de fato ele era e aí chegando no mundo espiritual esgotado nas suas forças ele então começa a se reconstruir e se transformou naquele indivíduo que nós conhecemos fazer o bem mas não se achar melhor e nem se engrandecer por isso esse é o grande desafio que nós temos hoje o propósito da nossa vida vamos lá então essa história é interessante então a gente precisa então ele colocava assim para nós aí você vai chegar Brás no meio daquela roda de violeiro e vão te perguntar quem é você meu filho eu sou o Brás que gosta de pamonho é o máximo que dá para a gente chegar vamos lá então bom dia Elcio num dos mais delicados poemas de White as Orcades lamentam a morte de Narciso junto de sua fonte predileta transformada numa taça de lágrimas não nos admira suspiram elas que tanto tenhas chorado era tão lindo era belo Narciso perguntou o lago quem melhor do que tu poderia sabê-lo se nos desprezava a todas para estender-se nas relvas da tua margem baixando os olhos para contemplar no diamante da tua onda a sua formosura a fonte responde eu chorava Narciso porque quando me procurava com os olhos eu via no espelho de suas pupilas o reflexo da minha própria beleza olha que interessante esse poema então né porque Narciso ele se olhava e as pessoas achavam no caso essas as Orcades achavam que o lago chorava pela beleza de Narciso então Narciso olhava para o lago vendo a si mesmo e o lago olhava para Narciso vendo o seu próprio reflexo nos olhos dele e aí então ele vai trazer a partir desse poema o ensinamento para os filhos em sua generosidade meus filhos os homens quando não são Narciso quando não são Narciso enamorados de sua própria formosura são a fonte de Narciso não venho exortar a vocês como sacerdote conheço de sobra as fraquezas humanas vivam porém a vida do trabalho e da saúde longe da vaidade corruptora e na religião da consciência retilínea não se esqueçam de rezar eu que era um homem tão perverso e tão triste estou aprendendo de novo a minha prece como fazia na infância ao pé de minha mãe na Paraíba venham meus filhos ajoelhemos de mãos postas não veem que cheguei de tão longe fui mais feliz que o Rico e o Lázaro da parábola que não puderam voltar ajoelhemos no templo do Espírito inclinem vocês a fronte sobre o meu coração cabem todos nos meus braços cabem sim vamos rezar com o pensamento em Deus com a alma do infinito Padre nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome e assina aqui então Humberto de Campos essa mensagem que chega no dia 8 de abril de 1935 lembrando que aqui Humberto de Campos ainda não era irmão X como a gente já conversou sobre isso então essa é a comunicação essa carta que chega para os filhos trazendo ali em toda a poesia por isso que Humberto de Campos é desafiador sendo ele um escritor tão talentoso como ele era a gente precisa dar uma forçada aqui na nossa capacidade intelectual para poder acompanhar a mensagem que ele deseja transmitir Dava colocou que de mão direita não saiba o que a esquerda faz pois é eu não sei se é da esquerda ou da direita Dava eu sempre confundo eu vejo a esquerda sempre sofrendo preconceito não é coitada o Elcio colocou para nós que Narcisa é um personagem da mitologia grega filho do Deus do rio Céfizo e da ninfa Liriope ele representava um forte símbolo da vaidade pois é então aqui essa é a carta de Humberto de Campos para seus filhos vamos lá e aqui então lembrando né pessoal que quantas e quantas dessas cartas chegam em que os espíritos sentem ali aquela alegria de se comunicarem com seus entes queridos e eles acabam vendo a receptividade outras vendo outras vezes passando por frustrações vendo que não são reconhecidos né mas sempre com aquele amor né de trazer ali né aquela aquela orientação aquela aquela palavra de sabedoria né pra que aqueles que ficaram continuem trabalhando ou comecem a trabalhar pelo bem a si mesmo e pelo bem daqueles que estão próximos né muito bem vamos pra próxima crônica crônicas de Alentúmulo o número 4 capítulo número 4 na mansão dos mortos agora que Humberto de Campos começa a a trazer pra nós aquelas crônicas não mais né nesse começo é muito natural que ele falasse sobre si mesmo que ele procurasse ali né se comunicar com os filhos e tudo mais agora ele já começa a trazer pra nós alguns relatos que são interessantes vamos então a essa primeira comunicação e claro né não é apenas relato por relato na verdade ele traz um relato com uma uma proposta de ensinamento moral né de esclarecimento pra todos nós na mansão dos mortos o amigo sabe que os fotógrafos ingleses registraram a presença de Sir Arthur Comandoyle no enterro de Lady Gailar essa pergunta me foi dirigida pelo coronel C da C né o letra C da C e coloca essa sigla aqui tem uma nota de rodapé que fala pra nós que no texto original é deixa eu ler pra vocês aqui dito assim pra nós no original da mensagem foram dados por extenso os nomes das pessoas nela mencionadas como porém essas pessoas deixaram descendentes que poderiam molestar-se com as referências que lhes fez o espírito Humberto de Campos resolvemos indicá-las apenas nas suas iniciais aqui então uma nota da editora pra nós né então tem esse coronel né essa pergunta foi dirigida pelo coronel tal que eu conhecera numa das minhas viagens pelo nordeste o coronel lia por desfastio ou seja com muita vontade com muito ânimo as minhas crônicas e em poucos minutos nos tornamos camaradas há muito tempo todavia soubera eu da sua passagem para o outro mundo em virtude de uma arterosclerose generalizada tempo vai tempo vem defrontamos-nos de novo no vagão infinito da vida em que todos viajamos através da eternidade e como o melhor abraço é o que podemos dar longe dos vivos aqui estávamos os dois tete a tete sem pensar no relógio que regulava os nossos atos no presídio da terra nem nos ponteiros do estômago que aí trabalham com demasiada prece coronel tinha no mundo ideias espíritas e continuava na outra vida a interessar-se pelas coisas de sua doutrina então coronel a vida que levaremos por aqui não será muito diversa da que observávamos lá embaixo o morto por exemplo pode apressar-se na solenidade pode apresentar-se na solenidade dos vivos participar das suas alegrias e das suas tristezas como no presente caso aliás já sabemos do capítulo evangélico que manda os mortos enterrar os seus mortos pode sim menino replicou o meu amigo como quem evocasse uma cena dolorosa mas isso de acompanhar enterros sobra minha experiência para não mais fazê-lo costumamos observar que se os vivos tem medo dos que já regressaram para cá nós igualmente às vezes sentimos repulsa de topar os vivos porém o que eu vou lhe contar ocorreu entre os considerados mortos tive medo de dois espectros num ambiente soturno de cemitério então vamos lá né gente ouvir causos sobre coisas do mundo espiritual aqui só para a gente lembrar nesse trecho que ele coloca acompanhar enterros é um fato curioso acho que para nós que somos estudantes da doutrina nós queremos conhecer os mais variados cenários para entendermos como as coisas funcionam como é essa realidade de você ver por exemplo um evento como esse um sepultamento e o próprio Humberto de Campos já comentou conosco sobre aquela passagem do enterro no dia de finados de como aquilo é complicado mas então a gente tem essa curiosidade mas a recomendação desse espírito então desse coronel sobra minha experiência para não mais fazê-lo então ele coloca aqui também costumamos observar que se os vivos tem medo dos que já regressaram para cá nós igualmente sentimos repulsa de topar com os vivos então a gente vê que na verdade dependendo da circunstância tanto no mundo físico como no mundo espiritual as coisas sofrem Hermes colocou do primeiro havia o acompanhante com vários carros até o cemitério sim o acompanhamento né então vamos lá e o meu amigo com o olhar mergulhado no pretérito longínquo monologava desde essa noite nunca mais acompanhei enterro de amigos deixo isso para os encarnados que vivem brincando de cabra cega no seu temporário esquecimento conte-me coronel o acontecimento disse eu mal soptando a curiosidade lembra-se começou ele da admiração que eu sempre manifestava pelo doutor AF que você não chegou a conhecer em pessoa vagamente pois bem Antônico nome pelo qual respondia na intimidade era um dos meus amigos do peito advogado de renome na minha terra já o conheci na elevada posição que usufruía no seio da sociedade que lhe acatava todas as ações e pareceres pardavasco insinuante pardavasco aquela cor meio parda era o tipo do mulato brasileiro simpático inteligente captava confiança de quantos se lhe aproximavam era de uma felicidade única ganhava todas as causas que lhe eram entregues o crime mais negro apresentava para sua palavra percusciente uma argumentação infalível na defesa os réus absorvidos com a sua colaboração retiravam-se da sala de sessões da justiça quase canonizados antônico se meter em alguma pendência o triunfo era dele isso era certo gozava de toda a nossa consideração e estima criar a sua família com irrepreensível moralidade em todas as cerimônias religiosas a que compareci recordo-me de lá o haver encontrado como bom católico em cuja personalidade o nosso vigário via um dos mais prestigiosos dos seus paroquianos chefiava iniciativas de caridade presidia a associação religiosa e primava pela austeridade pela austeridade intransigente dos seus costumes quando voltei desse mundo que hoje representa para nós uma penitenciária trouxe dele saudosas recordações imagine pois o meu desejo de reencontrá-lo quando vinha saber nessas paragens que ele se achava as portas da morte obtive permissão para excursionar a terra e fui revê-lo na sua cama de luxo rodeado de zelos extremos numa alcova ensombrada de sua confortável residência as poções eram ingeridas injeções eram aplicadas os médicos eram atenciosamente ouvidos contudo a morte rondava o leito de rendas com seu passo silencioso depois de ter o abdômen rasgado por um misturi uma infecção sobreviera inesperadamente apareceu uma pleoresia e todas as punções foram inúteis Antônico agonizava viu nos seus derradeiros momentos sem sem que ele me visse na sua semi inconsciência os médicos à sua cabeceira deploravam o desaparecimento do homem probo o padre que sustinha naquelas mãos de cera um delicado crucifixo recitando a oração dos moribundos fazia ao céu piedosas recomendações a esposa chorava o esposo os filhos o pai aos meus olhos aquele quadro era o da morte do justo transcorridas algumas horas acompanhei o fúnebre cortejo que ia entregar a terra àqueles despojos frios desnecessário é que lhe diga das pomposas exéquias que a igreja dispensou ao morto em virtude da sua posição eminente preces as persões de isopes ensopados na água benta e lá tinha agradável mas como nem todos os que morrem se desapegam imediatamente dos humores e das vísceras esperei que meu amigo acordasse para ser o primeiro a abraçá-lo era crepúsculo e naquela tarde de agosto as nuvens estavam enrubrecidas enrubrecidas e em meio do fumo das queimadas parecendo uma espumarada de sangue havia um cheiro de terra brava entre as lousas flenciosas ao pé dos salgueiros e dos ciprestes eu esperava de vez em quando o vento agitava a ramaria dos chorões que pareciam soluçar numa toada esquisita os coveiros abandonaram a sua tarefa sinistra e eu vi um vulto de mulher esgueirando-se entre as lápides enegrecidas parou junto daquela cova fresca não se tratava de nenhuma alma encarnada aquela mulher pertencia também ao reino das sombras observei-a de longe todavia gritos estentóricos ecoavam nos meus ouvidos a F exclamou o espectro o espectro né que é esse Antonico né exclamou o espectro chegou o momento da minha vingança ninguém poderá advogar a tua causa nem Deus nem o demônio poderão interceder pela tua sorte como não puderam cicatrizar no mundo as feridas que abristes em meu coração todas as nossas testemunhas agora são mudas os anjos aqui são de pedra e as capelas de mármore cheia de cruzes escaladas são estojos de carne apodrecida lembras-te de mim sou a RS que infelicitaste com a tua infâmia já não és aquele moreno insinuante que surrupiou a fortuna dos meus pais destruindo-lhes a vida e atirando-me no meretricio abominável a fortuna que te deu o nome foi edificada no pedestal do crime recordas-te das promessas mentirosas que me fizeste envergonhada abandonei a terra que me vira nascer para ganhar o pão no mais horrível comércio corri mundo sem esquecer a tua perversidade e sem conseguir afogar no meu infortúnio na taça dos prazeres entretanto o mundo foi teu réu de um quirem nefando foste sacerdote da justiça eu a vítima desconhecida fui obrigado a sufocar minha fraqueza nas centinas sociais onde os homens pagam o triunfo das suas misérias tiveste a sociedade eu os bordéis o triunfo e a consideração te pertenceram a mim coube o desprezo e a condenação meu lar foi o hospital de onde se escapou o último gemido do meu peito meus braços que haviam nascido para acariciar os anjos de Deus como dois galhos de árvores cheios de passarinhos foram por ti transformados em tentáculos da perdição eu poderia ter possuído um lar onde as crianças abençoassem os meus carinhos e onde um companheiro laborioso se confortasse com o beijo de minha afeição venho te condenar ó desalmado assassino em nome da justiça eterna que nos rege acima dos homens há mais de um lustro cinco anos espero-te nessa solidão endevassável onde não poderás comprar a consciência dos juízes viveste com o teu conforto enquanto eu penava com a minha miséria mas o inferno agora será de nós dois o coronel fez uma pausa enquanto eu meditava naquela história a mulher chorava continuou ele de meter dó aproximei-me dela não sendo porém notada a minha presença olhei a cruz modestra e carcomida que havia sido arrancada poucas horas antes daqueles sete palmos de terra para que ali fosse aberto um novo sepulcro e não sei se por artes do acaso nela estava escrito um nome com pregos amarelos já desfigurados pela ferrugem RS orai por ela por uma coincidência sinistra encontravam-se dois corpos e duas almas procurei fazer tudo pelo Antonico mas quando atravessei com o meu olhar a terra que lhe cobria os despojos afigurou-se-me ver um monte de ossos que se moviam crânio tíbias úmero clavículas se reuniam sob uma ação misteriosa e vi uma caveira chacoalhando os dentes de fúria ao mesmo tempo que umas falangetas de aço pareciam apertar o pescoço do cadáver do meu amigo e ele coronel isto é o espírito estava presente? estava sim presente e desperto lá o deixei sentindo os horrores daquela sufocação mas e Deus coronel onde estava Deus que não se compadeceu do pecador arrependido? o coronel me olhou como se estivesse interrogando a si mesmo e declarou por fim homem sei lá acredito que Deus tenha criado o mundo porém acho que a terra ficou mesmo sob a administração do diabo Humberto de Campos então assina essa carta também 9 de abril de 1935 bom analisando aqui então esse relato que é trazido para nós esse amigo esse coronel presenciando então esse fato na expectativa de dar o abraço para esse amigo que trazia ali uma uma estima muito grande por ele e por outros que sentiram ali a sua desencarnação ele viu na verdade não a posição do homem no mundo na verdade ele viu os atos que esse homem praticou então ele como advogado ele defendia causas por ter ali uma 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 argumentação bastante sólida ele era capaz de transformar como nós vimos aqui no relato aquele que era o vilão virar herói aquele que era um homem mau virar ali um santo pela sua argumentação então muitas causas ele ganhava e isso para ele era sem dúvida nenhuma o motivo de grande orgulho até mesmo de riqueza e reconhecimento mas na verdade quando nós falamos em causas você ganha uma causa o outro perde uma causa mas diante desses papéis desses processos que nós vemos na verdade nós estamos vendo vidas sendo tratadas é como se nós víssemos hoje por exemplo quantas e quantas pessoas entram com processos na justiça por questões trabalhistas por questões de saúde questões de propriedade e tudo mais e são julgadas friamente pela justiça porque afinal de contas esses juízes então advogados promotores eles pegam os papéis leem as histórias veem ali qual é o veredito e depois eles apresentam e o caso está encerrado mas na verdade nós vemos ali pessoas que depositam muitas vezes as suas vidas nesses processos e eles não são então devidamente tratados isso por uma questão de situação do mundo de provas e expiações que nós vivemos não é possível que nós vejamos tudo aquilo que acontece na vida das pessoas mas independente de nós vermos ou não vermos nós temos ali um resultado esse resultado afeta a vida das pessoas então a gente tem a lei dos homens que é exatamente esse processo e depois a lei de Deus vem e extrai do homem aquilo que de fato ele é então aqui nós vimos que ele apesar de ter tido toda essa posição de ser um homem um profissional extremamente competente uma pessoa cativante e tudo mais ele era alguém que respondia na verdade perante a própria consciência tem uma 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 carta um texto que fala sobre a maldade e dessa maldade Ana Arendt que é uma escritora judia que viveu nos Estados Unidos na época pouco depois da Segunda Guerra Mundial ela foi uma das vítimas da guerra apesar de ter sofrido mas não desencarnado ela contava uma história na sua carta e foi até um fato que eu trouxe pra vocês de um filme que contava a história de um carrasco inglês e o filme mostrava então carrasco porque ele trabalhava nas execuções principalmente pós Segunda Guerra quando muitos criminosos de guerra eram enforcados na Inglaterra e aí então esses criminosos ficavam presos e aí então alguém tinha que puxar aquela alavanca pra que ele então fosse enforcado e era esse profissional ele era um profissional vejam bem um profissional e aí então a história do filme contava que ele levantava ele era um bom homem pai de família ele tinha ali era aquele marido metódico tranquilo e aí então ele trabalhava acordava de manhã pegava ali a sua marmita ia pro ambiente de trabalho puxava a alavanca ali 30, 40 vezes o filme até conta a história que ele ele lidava com tanta naturalidade que ele e um colega que fazia também o mesmo papel eles disputavam a agilidade pra ver quem executava mais pessoas naquele dia então ele já tinha uma técnica você chegava ficava naquela posição chegava ali o preso se colocava a corda no pescoço dele puxava a alavanca próxima e eles faziam isso com um automatismo e mesmo até com uma certa brincadeira pra ver qual era o saldo do dia pra todos eles e assim ele fazia o trabalho dele voltava pra casa no dia seguinte ele fazia o trabalho dele e voltava pra casa e o filme conta a história desse homem e Ana Arente nesse artigo que fala sobre a natureza da maldade se não me engano esse é o título conta a história de um de um comandante de um campo de concentração na segunda guerra mundial e falava mais ou menos algo muito parecido ele tinha ali as suas filhas ele ouvia música clássica ele tinha a sua esposa ele acordava de manhã colocava a farda dele ia lá pro campo de concentração e fazia o trabalho que tinha que fazer pessoas eram executadas ele controlava o campo de concentração como se fosse uma empresa porque essa era a função dele e tudo mais e aí quando ele foi quando acabou a segunda guerra essa é uma história real quando acabou a segunda guerra e começaram os julgamentos dos crimes de guerra o argumento dele era olha eu fiz o que me mandavam fazer eu não sou uma pessoa a amar mas é simplesmente o meu trabalho e aí então nesse caso ele foi claro executado ele foi punido mas a consciência dele por incrível que pareça era aquela consciência tranquila só que era uma consciência tranquila do cego não era a consciência daquele homem desperto porque pra ele lidar com aquelas pessoas que ele não considerava pessoas e fazer aquele trabalho que pra ele era parte de uma rotina o resultado não importava e aqui nós vamos encontrar nesse texto vendo esse Antonico um advogado fazia o papel dele você me paga pra te defender eu te defendo você é absolvido você tem ali o resultado você me paga eu volto pra casa e cuido da minha vida mas aí então aqui nesse caso nós vimos que na desencarnação dele a primeira coisa que aconteceu foi ele se deparar com a própria consciência e lá então conforme o coronel conta aqui foi possível ver naquele naquele caixão enterrado naquele corpo que se que se encontrava ali naquele processo de decomposição o espírito preso e junto desse espírito tínhamos ali aquele outro espírito que buscava vingança então aquilo que nós fazemos no mundo muitas vezes se iludindo perante ali os fatos do mundo não significa que isso nos isenta das responsabilidades das consequências das nossas ações né o Elcio colocou por não considerar o próximo já incorria num erro mas na verdade ele fazia o trabalho dele né então a gente vê que interessante que é nessa crônica como foi colocado aqui no final procurei fazer tudo pelo Antonico mas quando atravessei com o meu olhar a terra que lhe cobria os despojos afigurou-se-me ver um monte de ossos que se moviam crânio tibia azul meroclavículas se reuniam sobre uma ação misteriosa e vi uma caveira chacoalhando os dentes de fúria ao mesmo tempo que isso umas falangetas de aço pareciam apertar o pescoço do cadáver do meu amigo então mostra ali né que não tinha tinha ali esse era o resultado das suas ações né infelizmente né Elcio como a gente viu André Luiz ele relata isso pra nós também quando ele fala né da quantidade de espíritos que no plano espiritual não se vêem culpados por aquilo que fizeram nós temos até aquele caso né que nós estudamos lá em nosso lar quando André Luiz visitava uma das entradas da colônia e aí então uma mulher se aproximou manda Dudu por favor uma mulher se aproximou pedindo pra entrar na colônia e ela era uma mulher que praticava abortos ela era uma enfermeira e ela falava assim mas eu não fiz nada de errado eu ajudei aquelas pessoas elas queriam elas queriam aquelas mulheres queriam fazer o aborto e eu tava ali pra fazer então vejam que a ideia que ela traz é uma ideia de cegueira com relação a valores ela simplesmente faz o trabalho dela assim como nós encontramos hoje né esses esses debates que existem na nossa sociedade a respeito da pena de morte a respeito do aborto a respeito da eutanásia então são vários debates que a sociedade hoje encontra né assim como a gente vai por exemplo no matadouro e você vê ali funcionários do matadouro fazendo o seu trabalho sem nenhuma preocupação se você sacrifica ou não assim como nós também hoje nos vemos ainda cegos na nossa alimentação como nós já estudamos hoje você come uma refeição uma carne alguma coisa a coisa mais natural do mundo sem ter consciência daquilo que realmente acontece não temos ainda uma força moral pra lidar com isso muito bem vamos lá obrigado pela participação seja bem-vindo sempre né uma amiga que estuda conosco então seja bem-vinda bom dia amigos e amigas por vezes um sentimento chega avassalador em nossos pensamentos sofridos por alguém que não aparece mas que para você e a saudade de quem não fica mais ao lado de ti rindo reclamando contando coisas do passado traz uma tremenda tristeza dentro de seus corações saudosos por tanto afeto e carinho que ficaram guardados dentro de muitos que queriam que essa pessoa querida estivesse junto da gente mas o luto sempre se faz presente não aquele luto amargo como o fel com um sofrimento enorme dentro do peito o luto precisa estar dentro da gente na forma da melhor saudade que gravada nunca será esquecida e assim procurem achar o melhor meio de trazer a sua mente os melhores pensamentos daquele que volta para o seu melhor lar e de lá recebe essa forma real de pensamento que é a lembrança das melhores recordações quando juntos se faziam felizes por muitas vezes o terreno fica pedregoso dentro do pensamento dentro de pensamentos ainda escuros onde o choro da partida ainda machuca aquele que te quer ver sorrindo e a nós que precisamos da melhor vibração acaba trazendo também uma sensação obscura que move nosso espírito a remoer lembranças que dá alegria acaba trazendo pensamento sofredor assim da vida ao sepultamento da vida à morte acabamos trazendo um pequenino desvio de quem chora aí e de quem daqui se vê aí presente junto a ti que esquece e não sabe que a minha nova casa me faz melhor do que a casa que eu deixei um dia se queres trazer o melhor conceito de aprendizado de quem se foi um dia para esse momento que nós espíritos vivenciamos agora só basta um sopro da melhor vibração que precisamos a sua saudade plena e afetuosa ou afetosa e a sua prece da qual todos nós daqui precisamos e melhoramos como seres que erraram acertaram mas que precisam evoluir junto com tudo que é trazido por todos que nunca esquecem de nós através das melhores preces que sempre esperamos e que chega de forma lúdica e presencial na imagem de luzes e radiadoras conforme nosso Pai Maior nos dá que a luz de Jesus junto a todos que com a alegria da vida usam o seu melhor tempo para lembrar que nós daqui precisamos muito das rezas e preces de todos vocês daí uma amiga que estuda junto a vós muito obrigado querida amiga obrigado pela orientação pela participação aqui a gente lembra daquela passagem do Chico quando ele fala que o choro é bastante justo mas o choro da saudade faz bem para aquele que chora e faz bem para aquele que recebe mas o choro da revolta faz mal para aquele que chora e faz mal para aquele que recebe também e aí nós vemos quando recebemos uma orientação tão linda como essa que fala para nós que um pensamento simples uma prece direcionada uma lembrança carinhosa que é direcionada a esses irmãos do plano espiritual o bem que isso faz e aí nós vamos encontrar a importância que a doutrina espírita tem para nós de revelar de nos esclarecer a respeito dessa realidade para que a gente possa mudar a nossa conduta aqui no mundo físico a nossa conduta mental com relação com relação àqueles que partiram então a importância da doutrina é porque nós vemos hoje no mundo a morte ainda como uma uma imagem muito sofrida a própria cultura nossa traz isso aquela morte que traz o luto que traz o negro que traz o vazio que traz o sofrimento e aí então se conforme foi colocado aqui por nossa amiga deixa eu pegar aqui ela coloca só um instantinho aqui ela coloca por esses espíritos então que nunca esquecem de nós através das melhores preces que sempre esperamos e que chega de forma lúdica e presencial na imagem de luzes e radiadoras conforme nosso Pai Maior nos dá então a gente vê aqui ali em cima ela coloca só basta um sopro da melhor vibração que precisamos a sua saudade plena e afetuosa e a sua prece da qual todos nós daqui precisamos e melhoramos né ou seja se através de bons pensamentos simples bons pensamentos se através de preces nós vemos nós vemos o efeito que isso leva que isso tra que isso provoca naqueles que desencarnaram dá pra gente imaginar o efeito da dor daquele que não se conforma porque uma simples lembrança já traz esse bom esse bom efeito essa boa vibração basta um sopro da melhor vibração agora a gente imagina se um sopro da melhor vibração provoca esse efeito tão benéfico imaginemos uma tempestade das piores vibrações daquele que se revolta o modo como isso repercute do outro lado porque mesmo o espírito estando esclarecido sobre a sua realidade ele tem a sua saudade e ele está mentalmente conectado com os seus índios queridos e aí então nós vemos pessoas que abandonam completamente a sua jornada evolutiva aqui no mundo pessoas que choram que se revoltam que adoecem tudo isso quando nós pegamos dessa imagem que nós vemos e transformamos isso convertemos isso tudo em vibrações nós podemos ter uma ideia do tipo de vibração que é irradiada e o efeito que isso provoca se o espírito desencarnado se encontre equilibrado ele consegue lidar com essas vibrações embora o efeito seja negativo agora a gente imagina para aqueles espíritos que também ficam no plano espiritual numa condição de adoecimento por não estarem adaptados ao mundo espiritual e por sofrerem terem deixado suas vidas no mundo físico o efeito que isso provoca então essa vigilância nossa a respeito dos nossos pensamentos a compreensão e esse é o aspecto consolador da nossa doutrina consolar não apenas nós que vivemos as nossas provas e expiações mas a consolação de compreender também a realidade do mundo espiritual da desencarnação da continuidade da existência mais uma muito obrigado querida minha a Angelina lembrou aqui é diferente não é por lamentação mas por saudade o que é colocado exatamente pelo Chico a lágrima de saudade e a lágrima de revolta o efeito que isso faz para todos nós o Hermes o Hermes colocou uma boa lembrança sempre alegre dos corações estejam onde estiverem então é que o mundo sutil para nós ainda o mundo sutil ele é ele é abstrato ele é ainda desconhecido e compreendido para todos nós nós lemos sobre as vibrações nós lemos sobre as energias sobre esses fluidos mas nós vivemos como se eles não existissem então compreendemos mas não vivemos isso como realidade mas com o tempo a gente vai aprender esse é o nosso propósito muito bem meus amigos vamos lá encerrando por aqui então o nosso estudo de hoje nós vimos aqui então carta aos meus filhos e na mansão dos mortos nós temos aqui agora mais duas cartas no nosso próximo encontro Judas Iscariotes é o capítulo número 5 aos que ainda se acham mergulhados se acham mergulhados nas sombras do mundo é a carta número 6 que nós vamos então a elas a elas na semana que vem então fechando por aqui o nosso estudo a Didma lembrou distância entre saber compreender e pôr em prática então esse é um grande desafio que nós enfrentamos ainda mas é aos poucos felizes de nós que pelo menos temos essa consciência agora a gente precisa trabalhar para fazer com que isso que é feito para fazer